Na cimeira de Vilnius, aliados reafirmaram que a Ucrânia vai ser membro da NATO. Erdogan deu finalmente luz verde à candidatura de adesão da Suécia. Parlamento Europeu aprovou a lei de recuperação da natureza, muito contestada pelas bancadas de direita. Aguaceiros torrenciais depois de ondas de calor, a Europa assista um verão de extremos. A importante cimeira da NATO na Lituânia terminou sem um calendário para a adesão da Ucrânia, mas a aliança afirma estar empenhada na ideia. Não houve nenhum avanço considerável no último dia, mas a Ucrânia recebeu novas promessas de armas para combater a Rússia e garantias de segurança a longo prazo. Os membros mais ricos da NATO, do G7, formalizaram a oferta numa declaração conjunta. A Ucrânia está agora mais perto da NATO do que nunca antes. Aliança reafirmaram que a Ucrânia vai se tornar um membro da NATO, e concordaram a retirar o requerimento de um plano de atendamento. Isso vai mudar a Ucrânia da Ucrânia de atendamento de um dois-step processo para um um processo. Zé Lensky ouviu expressões de apoio semelhantes numa reunião com o presidente dos Estados Unidos, mais tarde caracterizou os desenvolvimentos do dia como uma ponte para a adesão à NATO. Eu não me desminei meu ponto de vista, mas o importante é que nós exatamente entendemos os условos, quando e em que forma a Ucrânia vai em NATO. Talvez não todos os detalhes quem comunica, mas, pelo menos, para mim é muito importante, que isso depende de segurança, que é a certeza, que a Ucrânia vai em NATO, que ninguém não vai em nome da NATO, que vai em nome de quem, que isso vai em nome de uma decisão política, baseada na situação de segurança na Ucrânia. A outra questão central da Cimeira foi a candidatura de adesão da Suécia, que tem sido travada pela Turquia. O presidente Recep Tayyip Erdogan deu finalmente luz verde, mas na quarta-feira afirmou que a proposta não poderia ser ratificada pelo Parlamento Turco antes de outubro. Sim, mas... Essa poderia ser a headline do esse Nato-Leaders Summit em Vilnius para todos os desafios que estão enfrentando. Suécia chegou a vermelho para se juntar à NATO e se tornar o 32º membro da Aliança depois que a Turquia levantou a sua veto na época do Nato-Leaders Summit. Mas não foi dado um tempo concreto para eles para a ratificação do protocolo de acessão do Turing. O presidente Recep Tayyip Erdogan disse que outros passos deveriam ser feito por Suécia, mas ele também ligou o processo de ratificando o protocolo de acessão do Turing. O presidente Recep Tayyip eruditem que ele foi feito para a U.S. para a U.S. para SpaceX para Ancara. On the other side, when it comes to Ukraine, the leaders of NATO said with one voice that Ukraine's future is NATO, but only when allies agree and when the conditions are met, which means we don't know when. This is something that infuriated the Ukrainian President Zelensky, who expected something more this time. The truth is that NATO leaders are quite divided over this issue, but in the end, they said with one voice again that they will continue to support Ukraine as long as it takes. F. Kutso Kosta, Euronews, VNews. Este rio é a fronteira entre a Lituânia e a Rússia. A ponte, que é a fronteira estatal, está fechada ao tráfego automóvel. Devido à tensa situação geopolítica, a Lituânia reforçou os controles fronteiriços. Alguns lituanos isolaram-se dos vizinhos após a invasão russa da Ucrânia. Outros, como Natasha, continuam o seu percurso. Agora, a pé. Com a cemera da NATO em Vilnius e na sequência de especulações sobre possíveis provocações, as fronteiras do Estado ficaram ainda mais fortemente vigiadas. Na fronteira com a Bielorússia, por onde passa a rota dos migrantes, há um cuidado acrescido. No ano passado, apenas 34 pedidos de asilo foram aceitas. O iraquiano Hamed teve de tentar várias vezes antes de receber asilo na Lituânia. No entanto, os ativistas argumentam que estes números reduzidos não refletem a realidade. O governo sempre dizia que a migração não refletiu, mas o fato é que eles apenas anunciam o número de pessoas que se tornam. Mas não sabemos histórias de sucesso. A lei da recuperação da natureza foi aprovada quarta-feira na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo por uma pequena margem. Houve 336 votos a favor, 300 votos contra e 13 abstenções. A votação de mais de 130 emendas que diluíram as propostas mais ambiciosas de proteção ambiental permitiram salvar o diploma, alvo de grande batalha política entre as bancadas de direita e progressistas. A importância de aprovar esta lei é porque temos uns ecossistemas degradados. Não todos, mas em grande parte. Rios, humedades, turbeiras, bosques, são muito importantes para o equilíbrio na vida, no planeta. E é muito importante que a Europa seja pioneira e as decisões que tomamos a nível internacional, nós nos cumpramos aqui para que depois podamos dar exemplo no mundo. A bancada de centro-direita liderou a oposição a que se juntaram conservadores e extrema-direita. Apesar de não estarem previstas novas zonas de proteção natural, estes partidos alegaram que o diploma pode levar à restrição de atividades na agricultura, civicultura e pesca, com consequente diminuição da produção alimentar. O centro-esquerda, alguns liberais, os verdes e a esquerda radical acreditam que esta peça é fundamental para implementar o Pacto Ecológico Europeu. É um pacote para potenciar um modelo de produção sustentável e a neutralidade das emissões poluentes até 2050. Esta posição do Parlamento Europeu vai ser agora negociada com os 27 governos representados no Conselho da União Europeia, que já definiram a sua proposta, para se chegar a um consenso sobre o texto final. Mais de 120 milhões de pessoas foram empurradas para a FOM por causa da combinação de crises climáticas com a pandemia e conflitos globais, incluindo a guerra na Ucrânia. Esta é a conclusão do último relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O relatório conclui que, em 2022, 735 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentaram a FOM em comparação com 613 milhões em 2019. Os continentes mais afetados continuam a ser Ásia e África. Globalmente, quase 30% da população mundial não têm acesso constante a alimentos. Cerca de 900 milhões enfrentam uma grave insegurança alimentar. Segundo o relatório da FAO, existe o risco do objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU de acabar com a fome no mundo até 2030 não ser atingido. A Europa assistam o verão de extremos com ondas de calor e tempestades violentas. O norte de Itália foi atingido por chuvas e ventos fortes que derrubaram árvores e danificaram propriedades. Várias pessoas ficaram feridas em toda a região. No leste de França, em cidades como Dijon e Estrasburgo, aguaceiros torrenciais seguiram-se a temperaturas elevadas. As chuvas trouxeram alívio a algumas zonas, mas grande parte do continente continua a ser dominado por uma onda de calor prolongada, como acontece na Roménia. Em Espanha, onde nos últimos dias as temperaturas ultrapassaram os 40 graus, vêem-se pessoas à noite nas praias. Os efeitos a longo prazo da vaga de calor são evidentes nos Alpes. Os cientistas suíços afirmam que os glaciares estão a derreter a um ritmo crescente. Hoje em dia, quase todo ano, é um ano extremo em que vemos muita meldão. E o topo disso foi atingido no verão de 2022, quando os glaciares suíços perderam cerca de 6% do seu volume total. Então, este foi um recorde absoluto em que não pensamos que seria possível. Os invernos mais amenos e a diminuição da queda de neve agravaram o problema na Suíça e noutros países alpinos. Milán Kundera morreu esta terça-feira aos 94 anos. Aclamado pela crítica e pelo público, o autor de A Insustentável Veza do Ser é uma figura incontornável da cultura do século XX. A sua obra, que foi traduzida em cerca de 40 línguas, passa pelo romance, pelo ensaio e pela poesia. Kundera nasceu na República Checa e migrou para a França em 1975 e, em 1981, adotou a nacionalidade francesa. Recuperou a nacionalidade checa em 2019. Foi várias vezes apontado como candidato ao Nobel da Literatura. Não venceu, mas é considerado um dos maiores autores contemporâneos.